Muito bom dia a todos, eu hoje é mais um dia desta semana internacional dos arquivos em que este dia foi especialmente dedicado à conservação e restauro. E eu hoje vou apresentar aqui estes dois vídeos, sendo que o primeiro vídeo é sobre os pedidos ao INTT e estava previsto ele ser apresentado pela doutora Carla Lobo, técnica superior de conservação e restauro, mas por motivos de serviço ela teve que ausentar, encontra-se a dar formação no Instituto dos Arquivos Nacionais de Cabo Verde e por essa razão irei substituí-la nesta primeira apresentação. E passo então a apresentar aqui os pedidos. Bom dia, estamos em Lisboa, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O Arquivo Nacional alberga mais de 100 km de documentação em diferentes suportes, que datam desde o século IX até ao século XXI. Neste vídeo apresentamos o tipo de pedidos que qualquer cidadão pode fazer e o circuito dos mesmos. Temos então aqui dois utilizadores que estão a formular no sistema TRAVO, Consulta Real e Ambiente Virtual, a partir do exterior, os seus pedidos. Entrando via Google conseguem facilmente entrar no sistema, registar-se, fazer aqui o registro do utilizador e terem acesso aos diversos tipos de pedidos. Neste momento o utilizador vai selecionar o arquivo onde é que quer dirigir o seu pedido, vai colocar a identificação do documento, identificar o número de dias que pretende reservar o documento e vai confirmar todos os dados e submeter o seu pedido na plataforma. Para que quando chegar aqui à Torre do Tombo, já tenha então... Agora temos o serviço de referência. O serviço de referência recebe o pedido de consulta do leitor externo. Verifica se a cota está correta. E envia o documento para recuperar no depósito. Aqui temos um dos depósitos do INTT, desses 100 km de documentação que eu falei logo no início, onde no depósito recebemos o pedido de consulta e vamos buscar o documento para verificar se pode ser disponibilizado ao leitor ou se é necessário chamarmos um colega do Serviço de Conservação e Restaura. Aqui temos então a impressão da requisição do documento em duplicado e que a técnica do depósito vai, de facto, vai dividir para ficar com as duas requisições. E neste momento estamos no depósito da inquisição de Évora. A requisição é um processo e ela vai deixar no lugar do documento uma daquelas requisições e vai colocar de novo a caixa no seu lugar. E vai passar a fazer o quê? A primeira avaliação verificou que a cota estava correta e está a fazer a avaliação no estado físico do documento. Aqui saliento a importância deste serviço que ela está a fazer, que é o preenchimento do marcador do estado físico. Depois da avaliação ela verificou que o documento está no nível 2B, ou seja, que precisa de intervenção de conservação para poder ser acedido, mas tem dúvidas e vamos ver então o que é que ela vai fazer considerando as dúvidas que teve. Vai ligar ao Serviço de Conservação e Restauro e pedir apoio na sua validação. Bom dia, daqui fala a Fátima do Depósito 3. Eu tenho aqui um documento que... Neste momento o técnico especializado em conservação e restauro chegou ao depósito e vai validar citativamente aquele documento, pode ou não ser consultado. A colega solicitou a ajuda do Gabinete de Conservação e Restauro para... Confirmar a avaliação deste documento. que pelos danos, pelas patologias apresentadas, como podemos ver aqui, resgões, lacunas e vestígios de insetos, e pelo número de fólios consideramos um 2B. Uma intervenção em 48 horas. Está confirmado, está bem? Fátima. Obrigada. Agora, seguidamente, o técnico de conservação e restauro recebe a tarefa no CRAVE para confirmar a avaliação de 48 horas. Efetivamente, este documento é uma intervenção de 48 horas e é a informação que eu coloco aqui. Coloca-se nas notas internas para podermos informar os colegas também da sala de referência em que ponto de situação é que o documento se encontra. E submete-se a tarefa para a intervenção de conservação e restauro. E, neste momento, o documento chega, então, ao gabinete de conservação e restauro, onde está a ser, temos aqui, a nossa colega Vânia Cabral, que está, então, a planificar todos os, enfim, todas as partes do documento. Vai fazer aqui uma consolidação. Como veem, isto é um trabalho de muito amor e carinho para conseguir, enfim, não haver perdas de qualquer parte do documento. Neste momento está a usar um produto designado de tilose, um material próprio, para fazer a consolidação. Depois coloca o documento entre duas folhas de re-mail, mata-burrão, e vai colocá-lo na prensa para que ele aí seja devidamente planificado e vai ter que passar ali uma noite para secar daí o espaço de 48 horas. E, depois, seguidamente, o documento é digitalizado e para poder ser colocado online oportunamente e vai ser, então, unido de novo, mantendo-se sempre, respeitando os furos originais do documento, dá-se, então, o processo de costura, se quisermos dizer, que está correto. E, seguidamente, é importante também salientar que esta costura respeita à costura original do documento e, de seguida, então, o documento vai ser registrado ainda na base de dados do trabalho que foi aqui produzido. Cá temos o marcador e este marcador vai passar a um outro estado, devido à intervenção que teve. Entretanto, o colega, quem faz a intervenção de conservação e restauro, no nome da tarefa, pesquisa a intervenção de conservação e restauro. E cá temos a tarefa. Neste momento, o técnico informa qual o nível, o código de avaliação em que se encontra o documento após a intervenção. Como foi uma intervenção na íntegra, vamos colocar nível 1. Aqui nas notas internas, colocamos que se encontra disponível para consulta. E submetemos a tarefa para o fluxo principal que vai para a sala de leitura e onde o documento pode ser dado ao leitor que o solicitou. Submetemos. E temos então o documento a chegar à sala de leitura, porque este utilizador fez questão de o consultar presencialmente, poderia também consultá-lo online, mas por razões específicas decidiu assim. E assim terminamos este processo de pedido e de consulta ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Agradeço desde já a todos a presença e estou disponível para alguma questão que queiram colocar sobre este assunto apresentado. Muito obrigada. Anabela, olha, vou tentar colocar aqui algumas questões que nos apareceram no chat, a ver se consigo interpretar bem. Há aqui uma pergunta que é custos. Tem a ver com custos. É muito caro este tipo de restaurante em documentos? Como é que, quando os documentos estão em mau estado e que são grandes, como é que se procede? Qual é a diferença entre um documento de poucas fólias danificadas e um com muitas fólias danificadas? Bom, então, esse foi um compromisso que nós tivemos que assumir considerando também o número de técnicos que tínhamos. Que tínhamos, não. Que temos. E o que acontece é, se naquela avaliação os documentos não tiverem mais do que 10 fólias, eles deixem, são intervencionados no espaço de 48 horas. Só se surgirem, vamos supor, um número muito elevado de pedidos por dia superior a 10 fólias, que não consigamos intervencionar em 48 horas. Mas até agora, em média, temos conseguido. Se, eventualmente, este documento que viram que era um processo da Inquisição de Évora, era um processo que tinha pouco mais do que 10 fólias, 12 fólias, ainda aceitámos essa situação, mas se fosse um processo, por exemplo, de mil fólias, e que estivesse todo ele no estado em que este estava. Evidente que não temos recursos para, e nem seria possível em 48 horas fazer-se tal coisa. Mas nessa situação nós temos uma lista de documentos de nível 4, que são os documentos que estão em pior estado, ou seja, que ninguém pode manusear sem que haja uma intervenção prévia. E então, nessa situação, temos uma lista muito grande, infelizmente, de documentos nessa situação. O que temos feito é, todos os anos, temos desenvolvido projetos de intervenção sistemática e vamos a essa lista de documentos que estão, ao fim e ao cabo, retirados de consulta, pelos motivos unicamente de conservação, estão no estado crítico, e temos vindo a intervencionar. Esses documentos vão saindo da lista na medida em que nós temos orçamento que nos permite fazer intervenções sistemáticas através de projetos, com orçamento de estado, com cenas, enfim, de várias formas. Mas, pronto, não sei se com isto respondi à questão. Penso que sim, não tenho nenhuma atualização do chat. Há uma outra pergunta, tenho que pagar para me inscrever no site de Carava. Quantos pedidos de reprodução posso fazer por dia? São questões pontuais, não sei se já te referiste a isto. Não, mas posso dizer que, de facto, a inscrição é gratuita e qualquer cidadão se pode inscrever e fazer e solicitar qualquer tipo de estes pedidos que estão aí bem claros quando entram e se revistam, desde um pedido de informação, um pedido de pesquisa, um pedido de reprodução, um pedido de antecipados de consulta, enfim. Sendo que alguns deles têm limites, não é? Por exemplo, os pedidos de documentos para consulta presencial, há um limite de pedidos diários, que penso que são 20 pedidos por dia, enquanto os pedidos de reprodução já não têm limites. Contudo, há uma tabela no regulamento de reprodução, onde cada utilizador pode consultar e perceber qual é o timing associado à quantidade de reproduções que está a pedir. Mas pode pedir o que a entender. Depois a outra pergunta era, Mário, os custos, penso que já referi, não é? Que é gratuito. Inclusivamente, nós no passado tínhamos um cartão que era pago, havia uma anuidade e nos últimos anos, desde que temos este sistema a funcionar, acabámos com essa anuidade, porque não nos fazia sentido. Porquê? Porque os utilizadores estão inscritos eletronicamente e não faz sentido estarmos a pagar uma anuidade por um cartão, até porque estamos com as medidas do papel zero e, portanto, não faz muito sentido estar a imprimir cartões e as pessoas têm o seu registro, têm o seu telemóvel, podem chegar ao Arquivo Nacional ou a qualquer arquivo distrital saliente e com o seu telemóvel ou na própria aplicação os serviços, em qualquer, desde Bragança, Afaro, Aviana, enfim, e ter o seu número ali de imediato. Caso não o tenham feito previamente, podem o fazer também na hora, não é? E pronto, não sei se respondi, se... Tenho aqui a pergunta que refere realmente a isso, quais são os arquivos da rede que se podem usar para pedir documentação através desse sistema? Portanto, penso que era esta a resposta que... Assim, aí temos, são 18 arquivos, não é? Assim, contando com o Arquivo Nacional, o CPF, o Arquivo Histórico Ultramarino, que são arquivos de âmbito, considerados de âmbito nacional, e depois temos os arquivos regionais, que vai Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Porto Alegre, Beja, Setúbal, Faro, não sei se me está a faltar algo. Bom, seja como for, os únicos arquivos que não dependem da direção geral é o arquivo de Braga e o arquivo do Ninho, o arquivo regional da Madeira e dos Açores. Todos os outros vão encontrar nesta plataforma Crave que se encontra online, não é? Que no Google facilmente localizam. Penso que respondeste, não sei se há mais alguém que queira fazer uma pergunta em direto, é aproveitar. Com todo o gosto. Há aqui também uma, penso eu, que tem a ver custos associados, se é possível ter uma estimativa para quanto é que custa o restauro, e penso que isto é muito genérico, não é conforme casos, vocês têm alguma estatística de custos, não? É assim, nós também, é uma pergunta realmente muito pertinente, porque é assim, nós não cobramos, até 10 fólios não cobramos, e se as pessoas puderem aguardar, é evidente que não apresentamos orçamento de intervenção a nenhum utilizador. Contudo, se o utilizador tiver uma urgência muito grande e queira patrocinar essa intervenção, porque podemos nós estar envolvidos com os pedidos até 10 fólios por dia, e esse é o nosso compromisso, não é? O que é que pode acontecer? Podemos apresentar, e temos isso em tabela de preços, no regulamento autorizado pelo Ministério das Finanças, podemos apresentar esse orçamento de intervenção de conservação. E também gostamos muito de desmistificar um bocadinho isto, porque é assim, um documento como este, por exemplo, de 10 fólios, se tivesse que ser pago por alguém, nunca iria custar uma média de 100 euros, diria, nunca iria ultrapassar este valor. Claro que isto também é muito variável, depende do tipo de suporte que temos, depende do tipo de costura, depende dos materiais que são necessários, porque estes materiais de conservação permanente são muito caros. Este caso era um caso muito simples, apesar de, eu gostaria de dizer, o papel japonês é muito caro, mas seja como pôr, os danos não eram tão grandes assim, não é? Portanto, para terem uma ideia, assim, um documento mais caro que se calhar já foi intervencionado aqui, pode ir a uns 4 mil, 5 mil euros, mas já tem que estar num estado lastimável e tirar algum volume considerável, não é? É assim. Mas é um bocadinho variável, mas no passado havia um grande mito, que era restaurar um fólio que custava uma fortuna. Não custa assim tanto, custa o trabalho, se eu tiver um técnico de conservação e restauro dois dias para intervencionar um fólio, é uma questão de fazermos contas, não é? Porque não queremos, o nosso objetivo não é tirar lucro deste trabalho, não é? É assim, mas pronto, não sei se com isto, mas se alguém depois quiser fazer alguma pergunta em específico, também tem o nosso contacto institucional e está à vontade para o fazer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.